Olá! Ali está muita gente, Chissa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, esta é fixa. Pois, consegui. Fogo? Diz? Pois é, vou tentar meter ela ali em baixo. Ah, pode ser. Já está, já estou. Foi com um exame. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Agora é que já está, três ataques seguintes, deve ser uma escã. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não Bonito, mas é bonito Agora vai Agora vai